Emílio Santos, Divulgações Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para brincar Bate palma duas vezes só para dançar Bota a mão no joelhinho e vou me requebrar Eu disse, vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para brincar Bate palma duas vezes só para dançar Bota a mão no joelhinho e vou me requebrar Eu disse, bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Olha a dança, anda! Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha E vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para brincar Bate palma duas vezes só para brincar Bota a mão no joelhinho e vou me requebrar Eu disse, vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para brincar Bate palma duas vezes só para brincar Bota a mão no joelhinho e vou me requebrar Eu disse, bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, vai descendo gostosa, vai! Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha É a dança da manivela Show! Vai menino! Baixinho, 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 baixa Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, vai descendo gostosa, vai! Mexa a bundinha, rola a dança Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, e dá um gritão! Alô parceiro Cobal! Alô parceiro V! Lá no estado da Bahia Na cidade de Café, na U! Naquele abraço! Uh! Você achou de bola, pai?